Um assunto que passou quase despercebido hoje, pelo menos aqui no YouTube, foi uma campanha no Twitter pra derrubar Silas Malafaia. Sim, mais uma campanha pra derrubar este comerciante da fé no Twitter. Desde cedo, nós tivemos a hashtag derrubamalafaia entre os assuntos mais comentados daquela plataforma e até agora à noite, quando eu fui dar uma olhadinha, ainda tava lá a derrubamalafaia lá em cima junto com um vídeo que reúne as coisas mais absurdas que o Malafaia já disse aqui no YouTube sobre a vacinação, negacionismo para ajudar Bolsonaro. Nós vamos ver esse vídeo aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês, pra que não passe partido, né? Pra que não passe despercebido mais esse incidente. Mesmo que o YouTube venha a não derrubar, vai que derruba, né? Vai que derruba. Monark caiu, por que o Malafaia tem que ficar de pé? Se você quiser fazer barulho no Twitter, eu não vou mais te convidar pra derrubar o Malafaia porque a gente convida, convida e parece que nunca cai. Mas se você quiser ir ao Twitter do canal Rony Teles e digitar hashtag derrubamalafaia a campanha ainda está ativa lá, vai ser sempre bem-vindo, beleza? Então vem dar uma olhadinha, eu vou mostrar pra vocês aqui esses momentos. Só peço pra que você deixe o seu like, deixe a sua inscrição se você está chegando nesse canal agora, todo dia tem vídeo contra essa corda, beleza? Agora vem escutar comigo as aberrações que o Malafaia disse muito piores ou talvez compatíveis com aquelas que levaram a expulsão definitiva de pessoas como o Malafaia aqui na plataforma. Por isso, é plausível sim, a gente pleiteia que o Malafaia seja de uma vez por todas banido aqui do YouTube. Vamos escutar algumas delas. Lembrando, YouTube, nós não defendemos as ideias que serão expostas agora. É uma crítica. Tudo que está no vídeo está errado. Nós defendemos a ciência. As vacinas salvam vidas e não existe até agora outra medicação que use cloroquina, que funcione, beleza? Vamos ouvir então, dito isso. Não vai punir a gente, YouTube. Por que o Brasil tem que ser o primeiro a vacinar com a vacina em parceria com a China antes que a China vacine todo o seu povo? Médicos que têm tratado preventivamente só com ivermectina e livrado as pessoas da morte dessa praga. Eu tomo. Eu. Recomendação médica. A cada 30 quilos do seu peso, uma. Eu tenho quase 80 quilos, então eu tomo três. Além do crime de usar a medicação e incentivar as pessoas a usarem, ele está prescrevendo, está dando a dose. Isso é até exercício ilegal da medicina. Segundo o recorte, 2020, 12... 14 de dezembro de 2020, o Malafaia estava prescrevendo cloroquina, aliás, ivermectina na internet. Isso eu tomo. O reduxão, o targifó, uma vez por dia e mais vitamina D. Mas tem médico que só trabalha com ivermectina. Eu não estou mandando ninguém tomar, mas pelo amor de Deus... Não, não está. Ficar na mão dessa indústria farmacêutica perversa. Não está mandando ninguém tomar. Ficar na mão da indústria farmacêutica. Sabe o que é mais louco? Eu acho que o Malafaia acha que quem fabrica ivermectina é a minha avó, com os matinhos dela lá na casa dela, né? Como se não fosse a mesma indústria farmacêutica que fabricasse ivermectina. Um homem desse, além de ter... Eu não sei como que fiéis caem nesse tipo de coisa, porque é muito flagrante o cinismo. E isso me deixa preocupado com o nosso povo. Como o nosso povo é frágil. Como o nosso povo é enganável. Né? Galera, é isso que nós temos. Eu queria fazer um pedido especial pra você por agora. É claro, de sempre. Se você quer ajudar a derrubar, tem uma chance de derrubar, vai no Twitter. Aqui no YouTube não adianta, tá, gente? Eu já expliquei. Não adianta você comentar fora a Malafaia aqui não. É lá no Twitter. Lá no Twitter do nosso canal, você procura a postagem que vai estar lá marcada o Tim YouTube. Aí você dá um like e comenta embaixo. Derruba a Malafaia. Vai estar lá. A hashtag é só você copiar igualzinho. Ditar igualzinho. Beleza. Isso tá pedido. Agora eu quero fazer um outro pedido a você. Eu lancei uma enquete lá na aba comunidade do canal sobre essa possível candidatura nossa aí. pessoal que é, porque lança a candidatura. Eu tô avaliando. O maior estado em audiência no canal é São Paulo. Mesmo considerando a proporção, tudo é São Paulo. Não tem jeito por agora. É lá. E o Partido dos Trabalhadores, pelo que nós estamos vendo, as conversas iniciais, não tem espaço pra gente. Conversei com o presidente, com o assessor do presidente do partido lá em São Paulo. Não quiser nem falar com a gente direito. Então, pelo visto, falou que não tinha espaço, que já tinha muito candidato. Então vamos ter que procurar outro partido, muito provavelmente. O partido é claro, de esquerda, o partido que continua na base do governo quando o ex-presidente Lula vencer. Precisa continuar com o nosso princípio caso aconteça a campanha, caso a gente vença, continuam os mesmos valores do canal. E quem sabe um dia, né, o PT dê a atenção que a gente precisa. Mas até lá, queria que você votasse. Eu pergunto lá na enquete, você votaria na gente, apoiaria esse projeto pra levar pra Câmara dos Deputados mais apoio à esquerda, defesa do cidadão, todos os valores que você tem visto aqui no canal, por outro partido. Não vai dar pra ser o PT, mas não é porque eu quero, é porque o PT não quer, ou não pode, né. Não pode é um pouquinho bagunçado, né, porque querendo você faz o que você quiser, o partido é seu. Então o PT não quer, tem outras opções. Então a gente vai procurar PSB, como o do Henrique ou outra coisa. Daí você responde lá, dá essa força pra gente, lembrando que o compromisso é o de dar suporte. E provavelmente o PSB vai estar numa federação com o PT pelos próximos quatro anos. Então vai ficar tudo a mesma coisa. Daí você responde lá. Se você vota em São Paulo, você responde lá. Se não, você vai falar, não, eu não voto em São Paulo. Tem lá as opções, beleza? Então, dá essa força pra gente, pra gente entender o cenário político, pra gente saber qual é o próximo passo. continua acompanhando o canal em qualquer uma das hipóteses. A gente volta. Um abraço, até mais. Fui.